Meu filho, não saia pra beber. Não se vá ficar com pessoas que você não conhece mais companhia. Você não sabe quem é quem, meu filho. Escutem a mãe de vocês quando elas disserem, não vá, não vá. Porque você pode ir e pode não faltar mais. Lucas Gabriel de Lima, de Araújo, de 21 anos, foi executado aqui, ó. Aqui nesse condomínio residencial Alvenino Pereira, localizado aqui na Rua Agulha, no bairro Jorge Teixeira, mais conhecido como Jorge Texanais, Zona Leste de Manaus. Ele foi executado lá no seu apartamento, lá no apartamento H. A família não deixou nós entrarmos até pra momento que estão passando, momento de aflição. Então, a mãe disse, não, não quero imagem, não quero falar nada. Mas a história que nos passaram e nos informaram foi que um carro e três homens vieram nesta rua aqui, ó, na Rua Agulha. Entraram aqui, ó. Fizeram a curva e lá perguntaram, cadê o Lucas Borracha? O Lucas, o Luquinha disse, sou eu. Aí eles, ó, pou, 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 pou na cabeça. E aí, saíram, foram embora. E Lucas foi executado dentro do seu apartamento, aqui no condomínio residencial Alvenino Pereira, localizado na Zona Leste de Manaus, no Jorge Teixeira. E aí, segundo informações, o Lucas é um rapaz trabalhador, não tinha envolvimento com nada. Mas gostava de trabalhar numa ótica e também num supermercado. E gostava muito de festa. Segundo a mãe da vítima, falou o seguinte, O meu filho costumava muito, ó, encher a cara, ir para as festas. Em uma dessas baladas da noite, não se sabe o que aconteceu. Mas aí vieram atrás dele e executaram. Ela acredita que deve ser essa a motivação do crime, mas nada se sabe, não se tem certeza. O Serviço de Atendimento Urgente, SAMU, veio até o local e constatou o óbito. Depois, a criminalista veio aí, fez todo o levantamento. E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros esteve no local. Para fazer as notações, é mais um caso para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investigar. E também o Carro Tumba, que veio e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal. Lucas sonhava muito alto, ser empresário, ter aí uma vida de luxo e sair daqui desse condomínio e morar em outro condomínio, porque pelas baladas que ele andava, ele gostava, achava bonito, que os caras tinham um carrão e ele sonhava e dizia, segundo informações, tá gente? Isso aqui foi que me passaram, nos passaram para a nossa equipe de reportagem. Mas o sonho de Lucas acabou aqui, ó, no seu apartamento H e não acontecerá mais, porque os seus sonhos acabou de ser executados junto com ele, hoje, no seu apartamento, com tiros na cabeça, no residencial Alvenino Pereira, Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.